Oi gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, dessa vez das lojas americanas Pessoal, eu vim mostrar as novidades que acabou de chegar Tem panelas, eletros, utilidades domésticas, chocolate e muito mais Se você gosta de ver vídeos a center pelas lojas, inscreva-se pra acompanhar E se gostar, deixa like pra fortalecer o canal E olha só pessoal, secador centrífico de salada, seca folhas, verduras e legumes R$ 28,90 É uma dica de seguidores que acompanha a gente no Rutinha de Tudo um Pouco Aqui no Youtube e no nosso Instagram Panela elétrica multifuncional Cadence R$ 149,99 ou em 7 de R$ 21,42 Forno elétrico Mondial de 6 litros R$ 299,99 por R$ 209,94 de R$ 52,47 Achei escorredor de louça cromado, dois andares, cabe até 14 pratos, tem porta-talher Gente, olha que lindo! De R$ 99,00 por R$ 58,00 ou em 2 de R$ 29,99 E se ainda não for inscrito e gosta desse conteúdo, inscreva-se pra acompanhar A Chiquite com 3 bolas clássicas de 8 cm, enfeite decorativo natalino Pra você usar aí na árvore de Natal pessoal Conjunto de pendentes Papai Noel R$ 12,90 Assadeira Marinex de 1 litro e 100, ela também é quadrada R$ 31,90 Já pro almoço aí, ó, o jantar de Natal, muita gente pesquisando Jogos de panela 6 peças, vem a panela de pressão Paneluk de 4,5 litros R$ 364,00 ou em 7 de R$ 52,00 Lembrando que agora em novembro, mês que vem, vai acontecer Black Friday Vamos pesquisar preços pra saber melhor a hora de comprar Capa pra sopar, 35 cm pra usar aí no Natal pessoal R$ 7,00 em clima natalino Pesquisando preços aí pra muita gente Que já está em busca aí, ó, de achadinhas de Natal Jogo com 6 copos Esse é da Wilton, 300 ml, barroco R$ 12,99 Chaleira de vidro, é a Borossolicato pessoal Com filtro de aço inox, 750 ml da Lior, é isso mesmo R$ 64,90 ou em duas de R$ 32,45 Gente, tem aqui, ó, conjunto de talheres pra churrasco 12 peças, Tramontina R$ 129,99 Achei também chaleira de 2 litros Brinox com tampa de vidro Essa na cor cereja, R$ 140,55 Andalas de R$ 11,71 E se está gostando aqui, ó, de ver os achadinhos, as novidades E ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar E se já for inscrito, dá uma olhadinha aqui em cima, ó Se o sininho tá ativado pra receber todos os vídeos Varal de chão vertical, 3 andares de inox R$ 159,99 ou em 8 de R$ 19,99 Achei kit com duas bandejas Forma de silicone antiaderente resistente, maleável E reutilizável para fritadeira airfryer em micro-ondas E forno R$ 60,00 E hoje R$ 44,90 Já com desconto Ou em duas de R$ 22,45 Olha, gente, tem várias formas aí de você usar Joga de panelas Teflon azul, 9 peças antiaderente Cabos e alças antitérmicos e anatômicos, pessoal E fundo antiderrapante com difusor de calor R$ 250,00 Anhoito de R$ 31,25 Vem frigideira, caçarola, panela, utensílios domésticos E o canecão pra ferver aí, ó O chá, o leite E olha que bacana, no azul Joga de facas Seis peças Vem com cepo da Tramontina Inox Plenos De R$ 130,00 Por R$ 92,31 Ou R$ 94,41 Em quatro De R$ 23,60 E muito obrigada a você que vem Que comenta, que deixa curtida Já agradeço aí a você pela participação Joga de sobremesa Vem a taça de plástico com inox São oito peças Vem as colheres R$ 29,90 Kit de cozinha Itatiaia É em aço É a cozinha compacta rosê, pessoal Branco com preto Tem uma gaveta R$ 849,90 E pode parcelar em 10 Pra quem não sabe As lojas americanas online Ela vende móveis pra cozinha Sala, quarto E a gente sempre faz tour também Aqui em São Paulo E eu mostro pra vocês Tudo que acho pela loja Kit com seis xícaras De 210ml Pra café ou chá Vem o suporte Olha, pires R$ 124,90 R$ 119,40 Já com desconto Ou em seis de R$ 22,54 Kit pra sabão Pra você diluir aí, ó O homem de 500ml Com garrafa R$ 28,99 E olha, foi uma dica Também deixada no nosso Instagram Que é o Arroba Gutinha De Tudo um Pouco Muito obrigada, gente Por cada sugestão E por você compartilhar Meu vídeo com seus amigos Forno elétrico Britânia De 50 litros R$ 569,90 R$ 1,8 De 71,23 Lembrando que eu faço O tour direto Da lojas americanas Aqui em São Paulo E também Carrefour Havan Casas Bahia Magazine Fique ligadinho Pra receber todos os vídeos Se já é inscrito Ative o sininho Pra receber Joga com seis taças De água Bico de abacaxi 300ml Caso ambiente R$ 79,99 E pode parcelar em quatro Pote com tampa Petsqueira Vai no freezer Micro-ondas Geladeira Serve como porta-mentimentos Frutas Doces Comidas E tem divisório R$ 29,00 Conjunto de copos De acrílico De 600ml Búzios Vem seis peças É rosa R$ 59,99 Ou em três De 19,99 E dele Ovi verde Via azul Tem outras cores Cafeterafilco Digital R$ 189,90 Ou em oito De 23,73 Mesa retangular Mesa retangular Para sala de jantar Veneza Acaba de passar roupa Tramontina Pessoal R$ 119,99 Por R$ 49,99 Ou em duas De 24,99 É ofertas Do Saldão Americanas Lembrando Que você deve Ativar aqui O sininho Se quer receber Em primeira mão Porque essas ofertas Acabam bem rápido Batedeira Com duas tigelas Quatro velocidades Belágio Da Britânia R$ 119,90 E pode parcelar Em seis Dela eu vi Na vermelha E também preta É a Belágio Cristal Conjunto De mesa de jantar Essa é branca Com quatro cadeiras Amarelas Mas eu vi Amarelas assim Com pés palito Vi rosa Vi azul Vi preta E outras cores R$ 1439,89 Isso à vista Ou R$ 1693,99 Em oito De R$ 211,74 Vi até Com cadeiras rosas Pessoal Fica aí a novidade Smartphone Samsung Galaxy M23 Já é 5G 128 GB Olha pessoal Tela de 6.6 2.3 polegadas Dual chip 6 GB de RAM Câmera tripla E selfie 8 megapixel Tem verde Preto Branco R$ 1399,99 1.8 de R$ 174,87 E se você quer ver No tour que eu faço Aqui nas lojas americanas Smartphones e mais Comenta que eu trago No próximo tour E eu também posso Pesquisar pra vocês iPhone Notebook Tudo que é de elétrons Pessoal Jogo de espátuas Pincel Olha São três peças R$ 949,99 Ou em dois de R$ 24,99 Viu no azul Preto E no rosa Sofá Cama Futon Slim De um lugar R$ 949,99 Ou em dois de R$ 218,62 E se quer ver mais vídeos assim Tour também nas lojas americanas Ou outras lojas e supermercados Comenta Qual o tour que vocês querem ver Lava e seca a minha ideia É um grafite metálico 10,2 kg Tem um tambor 4D R$ 3.899,90 Por R$ 3.627,90 Lembrando gente Que aqui no canal Tem vídeo da Casas Bahia Carrefour E hoje eu fiz tour também na Magazine E mostrei pra vocês Várias lavadoras de roupas Ao vivo Direto da loja Kit com 4 panos Esses são microfibras Pra limpeza de Alitex R$ 23,00 E se quer ver mais Enxoval Cama, mesa e banho Tem vídeos da Pernambucanas Aqui também Voltando na decorativa Aline Com os pés palito É um suede azul royal R$ 269,90 Ou pode parcelar em 5 E olha gente Dessa poltrona Eu achei também De outras cores E pra ver mais Ative o sininho Sempre que eu lançar um vídeo aqui Você recebe aí na sua casa Minigalafa térmica R$ 33,50 Capacidade de 250 ml E olha a tampa Gente, que bacana Dela também tem amarelo e verde Tapete pra banheiro Nina Em chinil 45 por 70 cm Tem nessas cores Azul, branco, bege, rosa R$ 49,99 cada Ou em 2 de R$ 24,99 Jogo de boli térmico Jogo de boli térmico de 700 ml Com suporte pra filtro Coador de café É o 102 É um conjuntinho da San Remo Por R$ 64,90 Vi preto, vi rosa, amarelo E outras cores E pode parcelar em 3 De R$ 21,63 Jogo de tigelas em cerâmica De 10 cm Vem em 2 peças R$ 49,99 Ou em 2 de R$ 24,99 Lembrando, gente Que agora em novembro Vai acontecer Black Friday Sei que tem bastante gente Já pesquisando aí Achadinhos pra usar no Natal Pra decoração da casa Utilidades domésticas E muito mais Fique ligadinho Que eu tô fazendo o tour Em várias lojas Compartilho pra vocês E pesquiso também online Tá, pessoal? Se ainda não for inscrito Inscreva-se pra acompanhar Temos vídeos diários Ative o sininho Pra não perder E siga a gente também No Instagram Que é o canal Que é o ArrobaRutinha De Tudo um Pouco Muito obrigada Por assistir Agradeço aí Você que deixou curtida Que compartilhou Com seus amigos E olha aqui em cima Mais cards Pra você assistir O magazine Que eu coloquei hoje Ainda um pouquinho mais cedo Que é tour Ao vivo na loja Também tem vídeo Do meu canal De looks Pra você que tá Pesquisando aí Roupas, calçados E do canal do Braz Beijos E até a próxima Tchau, tchau Pessoal Tchau Tchau Tchau